Gente, hoje não é domingo, mas eu vou chamar a senhora e o senhor pra gente fazer um passeio. Sabe onde nós vamos? Nós vamos na casa da Mó Elza. É, essa senhorinha que você viu aí no vídeo, que transformou o sítio onde mora em uma verdadeira farmácia verde. Em cada cantinho tem um tipo de planta ou tem um tipo de árvore. Vira e mexe, surge alguém procurando a Dona Elza com uma dozinha. E ninguém sai de lá sem uma plantinha pra fazer o chá. Tem erva São João, poejo, hortelã e até uma planta que promete amenizar os sintomas que surgem durante o tratamento contra o câncer. Até isso tem lá. Duvido você não se encantar pela vovó do chás. Vamos lá, Flávio! E aí, pessoal, tudo bem com vocês em casa? Olha, eu tô aqui no campo, na zona rural, em Guararapes, pra trazer uma sabedoria pra você aí em casa, viu? Por exemplo, se você tiver uma anemia, tá sofrendo de anemia, sabe o que pode ser bom pra você? Um chazinho. Pois é. Agora, se você tiver gripe, resfriado e com frequência, sabe o que pode ser bom pra você? Um chazinho também. Agora, se o seu problema for gota, você sofre com dores aí nas articulações, excesso de ácido úrico, sabe o que pode ser bom pra você? Um chazinho também. E sabe quem entende tudo de chá? A dona Elza. E eu tô aqui, no sítio da Elza, pra conhecer melhor essa mulher e toda a sabedoria que ela consegue extrair das plantas. Dona Elza é esta simpática mulher de 73 anos, que há mais de 30 mora neste sítio. Ela conta que quando se mudou pra cá, existiam poucas árvores ou plantas por aqui. Aqui tinha 9 mil pés de café que a gente teve que arrancar, que não tinha produção, né? Então, a gente já... Aí, meu marido, mas nós temos que arrancar esse café, como que nós vamos fazer? Falei, fazendo. No outro dia, eu fui na cidade, trouxe duas foices. E eu e meu filho mais velho, começou a roçar o café. E aí, ele passava o trator e ia arrancando, né? Mas a dona Elza fez o cenário mudar bastante. Vendo de cima, é possível notar que o verde tomou conta de cada canto do sítio. Tem gente que vem aqui e fala assim que aqui é um paraíso. E eu falo, eu gosto desse paraíso, porque todo tipo de planta, pra mim, tem uma utilidade. Aquela que não serve pra sombra, dá o fruto pro passarinho. Outra dá... É... Dá um fruto pra gente comer. Outra, você faz um remédio. Hoje, as árvores e plantas estão por todos os lados. E com uma sabedoria de dar inveja, dona Elza conhece os caminhos da saúde, através do poder das ervas e de suas propriedades medicinais. Uma das plantas mais procuradas é a hora pronobis, que contém uma proteína vegetal, que segundo ela, combate a anemia. Quem tem problema de câncer, na verdade, não deveria de comer carne. Deveria de se alimentar com proteína vegetal. Porque até hoje ainda não se descobriu, diz que o câncer vem muito da proteína da carne, mas ainda não separaram essa proteína da carne que provoca o câncer, né? E a hora pronobis tem essa proteína vegetal? E tem essa proteína vegetal. Com muita paciência, dona Elza mostra cada uma das plantas que ela cultiva no quintal. Todas carregam em suas folhagens um poder preventivo e até curativo. Mas para isso, elas precisam ser transformadas em chás e tomadas nas doses corretas. É o caso do poejo, esta planta que combate gripes e resfriados. Ele é bom para pneumonia, para gripe e para problema de intestino, quando uma pessoa está com prisão de ventre, diz que é bom. A dona Elza separou aqui algumas ervas, em especial, para a gente mostrar para vocês em casa. Por exemplo, esta daqui é a erva cidreira de folha, que é boa para quê? Para depressão. Nós temos aqui a alfavaca cravo, que eu já ouvi falar, mas nunca tinha visto. Estou sendo apresentado a ela. Para que serve? Então, essa alfavaca cravo, quando faz frio e eu gosto de fazer o chá dela para tomar docinha, ela é gostosa. Mas ela é boa para gripe, bronquite. Essa aqui é a cana do brejo, que eu já ouvi falar também, mas nunca tinha visto. A cana do brejo tem uma folha mais exuberante, assim. Para que serve? É, ela é boa para rim e bexiga. Minha memória não anda boa. O que eu preciso tomar para melhorar a minha memória? É, na verdade, descansar. Estão ouvindo? Descansar bastante. Dormir bem. Ah, isso eu faço. Em primeiro lugar, exercício físico. Também. E o chá ajuda. E o que tem aqui? Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é erva São João. Erva São João. Esse aqui é alecrim, é não? Esse é o alecrim. E esse aqui, o que é? E esse também. Ele dá um sono muito bom. Mas o que é? É o hortelã. Eu falo por mim e pelos meus filhos. Eu faço para eles, faço para minhas filhas. Faz para mim também? Faço. Faço, vamos lá. Gente, vamos tomar o chá da Elza. Só que é daqui a pouquinho, tá? Enquanto a Elza vai lá fazer o chá, a gente vai dar uma pausa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do sítio da Elza. Com o chá que ela vai fazer para a gente. Vamos lá. Agora pouca, dona Elza. A vovó do chás disse para o Flavinho Zane que ia preparar um chá poderoso para manter a memória dele ativa. Se bem que esse danado está de férias. Para. Ele vai votar com a memória nos trinques, pode ter certeza. Mas será que ficou gostoso? Eu até anotei a receita. O que a senhora quer anotar aí? Ó, erva São João, alecrim e hortelã. Erva São João, alecrim e hortelã. Anotou certinho? Então vamos voltar lá para Guararapes? Vamos lá. Pode rodar, Flavinho. Agora estamos na cozinha da casa da dona Elza. Ela vai preparar um chá poderoso para melhorar a memória e o funcionamento do cérebro. Primeiro ela coloca a água para ferver. E em seguida pica as três ervas colhidas para este chá. Erva de São João, alecrim e hortelã. Em um copo ela mistura tudo com a água fervendo. Gente, depois de colocar a água quente nas ervas, é importante tampar com um pires aqui. Por que, dona Elza? É porque agora ele vai aproveitar melhor. Porque se você deixa ele aberto, a fumaça vai subir, né? Então aquele vapor está levando parte da planta para cima. Você não vai aproveitar. E você tampando, você aproveita todo o conteúdo da planta. E vai ficar assim em quanto tempo? Até ele amornar. Enquanto o nosso chá esfria, dona Elza nos contou que mesmo pesquisando tanto e acreditando no poder medicinal das plantas, ela não deixa de acreditar na medicina e nos medicamentos comprados em farmácias. Para esta mulher, os chás naturais complementam qualquer tipo de tratamento. A vez que vieram aqui, um farmacêutico questionou que a gente, quando usa planta, tem que tomar muito cuidado. Aí tem gente, é, mas por que? Eu falei assim, não, ele tem razão. Você não vai usando discriminadamente uma planta. E nem tampouco que uma senhora falou para mim, nunca mais eu tomo um chá de boldo. Porque eu tomei e fez mal. Eu falei, quanto que você tomou? Ah, eu ponhei um bom punhado num copo de água e tomei. Eu falei, só tinha que fazer mal. Você não precisa mais do que uma folha de boldo para te fazer efeito. O resto que você tomou ia te fazer mal. Elas também têm efeitos colaterais. E eu falo, mas por que? Gente, procura um médico na hora certa. Deixa um espaço para os outros também. Porque você vive tomando antibióticos sem necessidade. Usa, faz mal e depois ele ainda fala assim que o médico não deu o remédio certo para ele. O médico não tem culpa nenhuma. O chá feito para manter a memória em dia ainda estava quente. E por isso, o bate-papo continuou. Elza gosta de dizer que para manter as plantas bonitas e produzindo saúde, ela precisa acordar todos os dias com as galinhas. Você acorda às 5 horas da manhã, todo dia? Todo dia. E vem aqui fazer o quê? Em primeiro lugar, eu vou limpar a cozinha, sabe? Porque à noite, até que estiver claro, eu estou para fora. Eu estou cuidando. Aí depois, eu tomo um banho, eu janto e eu não tenho coragem de lavar um prato. Mas também trabalhou o dia inteiro, né? Olha aí, até 8 horas, se estiver claro, eu estou aqui fora. E depois de alguns minutos, o nosso chá finalmente ficou pronto. Vale lembrar que é uma infusão de erva São João, alecrim e hortelã, que vira um chá poderoso para manter a memória. Chá de erva São João, alecrim e hortelã para a memória. Não precisa de muito. Só essa quantidade aqui já está boa. Só essa quantidade. Então, vamos lá. Vou tomar e ver se é gostoso, tá bom? Puxa, é bom. Dá um hálito bom. É mesmo? É. Olha, para combater mal hálito também. Você fica com aquele cheirinho gostoso na boca. E é suave. É suave. E não é só esse, você pode revezar. Uma hora você toma um chá de camomila, outra hora um chá de erva doce. Esse que eu te falei, é assim. Tem um militar que estava na guerra, um soldado, e ele disse que lá ele estava preso e ele não tinha o que fazer, ele se apegou com uma planta, sabe? Ele disse que aquela plantinha para ele foi uma terapia. E eu falei assim, nossa, eu sou mais feliz do que ele, que eu tenho todas.